Durante o final de semana, policiais do 3º BPM, Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, realizaram operações de fiscalização de trânsito. As ações ocorreram em diversos pontos da cidade, como na área central e zona sul, realizando abordagens e fiscalizações com o intuito de coibir ilícitos, evitar acidentes e orientar as pessoas para um trânsito mais seguro. Segundo o capitão Guido Benjamim dos Santos Filho, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, mais operações de trânsito como essas estão previstas para os próximos dias, especialmente durante a noite e finais de semana, onde o fluxo de pessoas em bares e restaurantes é uma crescente. No mês de setembro, ocorrerá a Semana Nacional do Trânsito, que visa a promoção de um trânsito mais seguro através de conscientização dos motoristas. Legenda Adriana Zanotto